E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então, tira o seu sapato apertado, porque hoje tem mais um episódio especial com histórias dos autores londrinenses! Agora com eco! E a história de hoje é... Três Garrafas de Whisky, escrita por Fernando Gimenez, escritor e professor universitário londrinense. E não é que no final deu tudo certo? Mas antes de chegar ao fim, muita coisa aconteceu. Houve momentos em que Maria Eugênia chegou a cogitar que estava na hora de desistir. Porém, no mesmo instante surgia a dúvida. Desistir e fazer o quê? Face ao questionamento, a resposta de sempre. Continuar tentando. Uma hora dá certo! E não é que no final deu certo? O começo foi até singelo, quase romântico. Não fosse pelo acidente. Ela, pensando na vida, ouvindo a playlist do dia sugerida pelo aplicativo, passando roupa. Otavinho chegou por trás, a abraçou e deu um cheiro no cangote. Arrepiou tudo! Os mamilos se eriçaram, virou com o ferro na mão, o abraçou também. O ferro quente, nas costas dele, sem camisa. Urrou e saltou pra trás. Enroscada, presa ele pelo fio do ferro de passar roupa, Maria Eugênia foi ao chão com ele. O ferro, embaixo dele, queimando. Queimadura de terceiro grau. Na ambulância, Maria Eugênia rezava, na esperança que não fosse grave. Três semanas depois, Otavinho recebeu alta. No momento da alta, no meio da manhã, ela estava no trabalho. Cozinheira em casa de madame. Ele, sozinho, chamou um amigo, o Juca. Perguntou se poderia ir pra casa dele. O amigo veio buscá-lo. No caminho, Otavinho comentou sobre o acidente. Desconfiava não ter sido o acidente. Juca se espantou. Deixa disso, rapaz! Ela te adora! Uma semana depois, ela o encontrou. As lágrimas, se disse traída. Sempre fez tudo pra ele. Nunca precisou trabalhar. Lidava de tudo. Inclusive o uísque. Que, vez em quando, subtraía do bar da patroa. O patrão, desembargador de prestígio, ganhava tantas de presente e nem bebia. O estoque só aumentava. A patroa nem se dava conta. Otavinho voltou com ela pra casa. Um sobrado quis sobrar a gerança da mãe dela, costureira. Famosa na vila por ter sido costureira da mulher do desembargador, dona Maria Eugênia de Castro Almeida. Deu o nome da cliente à filha. Otavinho, abraçado a ela no táxi, ia pensando na vizinha. Sentia falta de Dagomar. Um mês depois, a vida seguia normal. Maria Eugênia cozinhando pra madame, Otavinho tomando uísque, no estilo cowboy, como via nos faroestes antigos reprisados infinitamente na televisão, uma vez por semana, dando atenção a Dagomar. Naquela noite, ele exagerou no uísque. Maria Eugênia tinha trazido uma garrafa nova, White Horse, coisa fina. Subiram pro quarto. No topo da escada, a tontura. Ela ia à frente. Otavinho se agarrou na camisola dela, que virou de imediato. Não conseguiu segurá-lo. Ele despencou a escada abaixo. No hospital, o diagnóstico. Duas pernas quebradas e uma luxação no pescoço. Escapou por pouco de um traumatismo crâniano. No dia da alta, lá estava o amigo de novo. No caminho da casa de Juca, Otavinho falava. Tenho certeza que ela me empurrou. Deve estar desconfiada. Maria Eugênia, quando soube da alta, foi pra casa. Não o encontrando, foi direto pra casa do amigo dele. As lágrimas repetiu a ladainha. O chamou de ingrato, mal agradecido. E não teve jeito. Otavinho voltou com ela, no táxi, abraçado, pensando em Dagomar, a vizinha. E na garrafa de White Horse. Tempos depois, a vida corria normal. Maria Eugênia na cozinha da madame. Otavinho tomando uísque e dando assistência semanal à vizinha. Vendo os faroestes na televisão. Até que chegou o sábado fatídico. Aniversário de casamento e dele. Dez anos de casados, ele chegando aos 35. Dez a menos que ela. A patroa deu folga pra Maria Eugênia. O desembargador, Castro de Almeida. Deu uma garrafa de uísque de presente pra Otavinho. Fizeram um churrasco pra comemorar. Chamaram os amigos da vizinhança e o amigo que o tirara do hospital. A vizinha também veio. Veio acompanhada do corno, ariovaldo. Caixeiro viajante. Que ficava fora da cidade de segunda a sexta. E Dagomar tão sozinha. Durante a semana, Maria Eugênia surrupiara três garrafas de uísque. O estoque estava alto no bar do desembargador. Um White Horse, o preferido de Otavinho. Um Johnny Walker e um Old Par. Juca não tomava uísque. Pra ele, churrasco combinava com caipirinha. Vontade feita. Vez em quando, Maria Eugênia dava uma bicada na caipirinha de Juca. Pilotando a churrasqueira, o aniversariante não tirava o olho da vizinha. O uísque cowboy era tragado de um gole só. Dose após dose. Muitas. A festa rolava no quintal dos fundos. No declive do terreno, havia uma parte mais elevada, onde ficava o tanque. Sob uma cobertura de telhado de zinco. A churrasqueira foi colocada ao lado, próxima à escada de quatro degraus que dava acesso à parte de baixo do quintal. Maria Eugênia se aproximou dele por trás. Deu um cheiro no cangote. Otavinho se virou rápido. Se desequilibrou. Maria Eugênia fingiu tentar segurá-lo. E o empurrou de leve. Ele caiu em cima da faca do churrasco. No momento do abraço, cortava umas linguiças. Otavinho não resistiu aos ferimentos. Morreu na entrada do hospital, olhando para Maria Eugênia. Que sorria. E não é que no final deu tudo certo? E essa foi a história de hoje, contada especialmente para você que nos ouve. Se você gostou, manda para os seus amigos. E volta na semana que vem, para conhecer mais um autor londrinense. O Fernando Gimenez, escritor da história de hoje, tem muitas outras obras publicadas. Confere na legenda desse episódio, seus outros trabalhos e onde encontrá-los. Não se esquece de curtir o episódio de hoje, se inscrever no canal do Sarau e seguir a gente. Para junto comigo, conhecer um pouquinho da literatura londrinense. E agora, igual aos episódios passados, um recado para vocês do nosso recadista Seu Cuia. Só que hoje vai ser um recado diferente, viu? Mas é diferente? É, não vou dar um recado igual que eu dei nos episódios passados. Vai ser um diferente hoje. Inclusive, o recado de hoje é, seja diferente. Porque quem é igual, é sempre a mesma coisa. A série Episódios Especiais Autores Londrinenses, do podcast Sarau do Conto Surreal, tem o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina. O episódio de hoje foi editado por Lucas Turino, que sou eu mesmo, e teve o recado do Seu Cuia. Que estou sempre por aqui. E para ouvir mais histórias incríveis, volta na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. E para ouvir mais histórias incríveis, volta na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo horário e no 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 horário.